Todos amamos um bom mistério de assassinato. A gente gosta de teorizar, procurar pistas, entender a mente dos suspeitos. E mesmo que algumas dessas histórias sejam previsíveis, outras delas entregam reviravoltas interessantes e muito criativas. Só que assim, a trilogia cinematográfica estrelada pelo brilhante Hércules Parrot é previsível. E tá tudo bem. Eu não ligo pra previsibilidade. Na verdade, é algo que, assim, eu já espero dos filmes quando eu vou assistir. E eu até me sinto inteligente quando eu descubro antes do detetive anunciar quem é o vilão ali da história. Porém, o mínimo que eu espero de uma história que seja clichê é que ela tenha personagens interessantes e que ela tenha um ritmo bom. E será que Noite das Bruxas, que está em exibição nos cinemas, tem tudo isso? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Noite das Bruxas. E o que eu já posso dizer, adiantar pra vocês, é que diferente de Morte no Nilo, que usou um monte de tela verde, esse filme não tem tela verde, então já é um acerto pra ele. E diferente do Assassinato no Expresso do Oriente, que teve um bom final, mas ao mesmo tempo foi arrastado, Noite das Bruxas também consegue ganhar uns pontinhos positivos nessa questão que eu vou falar um pouquinho melhor aqui durante o vídeo. E pra quem já é um espectador assíduo do canal, sabe que o começo do vídeo é sem spoilers, na metade pro final com spoilers. Não esquece de já deixar o like, que é muito importante, apoia sempre esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme no cinema. E se você já assistiu, me conta o que você achou. Eu quero muito saber a sua opinião. A primeira coisa que eu tenho que dizer antes de começar a minha análise é que eu amo Murder Mysteries. Assisti recentemente a segunda temporada de Depois da Festa. E como é gostosinha essa série, sabe aquela série que você assiste cada episódio num formato diferente? Então é essa daqui, maravilhosa. E tô acompanhando a terceira temporada de Home Murder's The Beauty, que é assim, perfeita, sem defeitos. O único defeito é você não estar assistindo ela, porque essa série não tem defeitos mesmo. E assim, se você tá assistindo um filme da Agatha Christie, provavelmente você gosta das histórias dela ou você gosta de filmes de mistério. E a trama de Noites das Bruxas é ambientada em 1947 e a gente vê o Parrot na Itália descansando e tentando se afastar de casos de assassinato. Porém, Ariadne, que é uma velha amiga dele e escreve livros de mistérios, acaba aparecendo na porta do Parrot e pede ajuda pra ele expor ali uma médium que, segundo ela, pode ser uma charlatã. E ele acaba concordando com isso e os dois partem por um palácio velho na noite de Halloween onde a famosa cantora de ópera, Rowena Drake, convida essa tal médium pra conduzir uma sessão espírita pra se comunicar com a filha dela, Alicia, que acabou ali falecendo misteriosamente um ano antes. E tem até boatos de que o palácio é assombrado por fantasmas e que esses fantasmas mataram a Alicia. E todo esse primeiro ato nos ambienta bem dentro desse palácio e foi um primeiro ato difícil de ser acompanhado. Eu piscava, assim, algumas vezes porque, nossa, tava me dando um soninho no começo do filme. Eu ficava, opa, calma aí que eu tenho que fazer análise. Matheus, não dorme, não dorme. E eu fui filme forte e continuei. A história tava caminhando lentamente, tava tudo muito escuro, os personagens apresentados não eram tão interessantes a princípio, então foi um começo meio difícil. Mas as coisas melhoraram quando uma morte aconteceu. E o Parrot decidiu que todos iam ficar presos naquele palácio até ele descobrir quem era o assassino. E além dos personagens que eu já mencionei anteriormente, a gente também tem outros sete suspeitos que acabam se tornando aí pessoas pro Parrot ficar fazendo perguntas, investigando, será que é ele, será que é ela, será que é ele, sei lá. E o diretor Kenneth Branahan e também o roteirista Michael Green acabaram pegando a história do livro de mesmo nome da Agatha Christie e adaptando livremente. Porque, pelo que eu ouvi falar, eu não li esse livro, tá? É, alguns amigos que leram mencionaram que o livro e o filme são muito diferentes. Pelo visto, eles tiveram uma grande liberdade criativa pra fazer o que eles queriam. E isso fez o filme ter uma vibe de terror gótico muito boa, que foi na minha visão dos pontos positivos dele. Mas o filme também trouxe uma energia sobrenatural que não se encaixou muito bem com a proposta dessa franquia na minha visão. Eu até entendo que o filme quis trazer um debate sobre o ceticismo do Parrot versus o sobrenatural. Acho super legal. Mas, pra mim, não se encaixou tão bem. Porque parece que as coisas não conversam entre si aqui durante o filme. O diretor de fotografia até fez um trabalho ótimo em usar o palácio rústico ao seu favor pra criar uma atmosfera angustiante, claustrofóbica e também misteriosa. Tanto que o visual do filme é a melhor coisa que ele proporciona pra gente. Entretanto, eu também senti que a editora do filme não soube pegar o material bruto do diretor e montar o filme de uma maneira fluida. Então ela deixa o ritmo do filme bem inconstante. Aquele ritmo que eu acabei de mencionar pra vocês que me fez, às vezes, dar umas piscadas. É um filme que tinha que ter um ritmo um pouco mais acelerado, um pouco mais intenso pra prender a nossa atenção. Coisa que a editora não conseguiu montar muito bem. Tanto que você sente que o suspense apresentado aqui é instigante. É um suspense que você sente que tem potencial. Mas o potencial é completamente desperdiçado. O filme nunca engata. Ele nunca chega a um patamar alto. Ele sempre tá aqui. Ele sempre tá aqui. E assim, dos três filmes até então, esse foi o que mais me deu sonolência. E também o filme que mais teve personagens sem complexidade e personagens nada interessantes. E assim, vou até dar um exemplo pra vocês de um filme que tem uma boa direção, personagens multidimensionais, uma trama interessante que te prende, uma reviravolta legal, entre facas e segredos. Conseguiu fazer tudo o que ele prometia e muito mais. E Noite das Bruxas tem um elenco bom, mas os personagens são tão chatos. Por exemplo, a Michelle Yeoh e o Jimmy Dorman são atores que entregam um trabalho sólido, mas eles são muito mal utilizados. E a Tina Fey tem um carisma único e ganha um papel de destaque, mas ela não recebe um texto interessante pra desenvolver melhor sua personagem. Tanto que pra mim, essa personagem dela aqui foi um repeteco da Cinda de Only Murders The Beauty. Parece que ela só continuou fazendo aquela personagem. Só que lá também, ela aparece menos e ainda assim é mais aproveitada do que no filme. E uma das grandes defasagens dessa franquia que eu já vinha percebendo desde o filme anterior, é que é uma franquia que não consegue criar personagens memoráveis. Tudo aqui é muito frio, muito clichê e a gente sempre consegue identificar quem é o assassino ainda no segundo ato. E não é assim, você descobre e fica feliz por ter descoberto ai meu Deus, tô na frente ali do detetive. Não, você se sente um pouco cansado, tipo, ainda tem mais uma hora de filme e eu já descobri quem é. Tanto que algumas falsas revelações até que se dão bem na história porque elas conseguem deixar a gente um pouco confuso. Mas quando você chega no clímax e você descobre que a sua primeira opção era a certa, a opção que você já descobriu no começo do filme, você fica um pouquinho frustrado. Entretanto, eu preciso destacar que o Parrot e o bigodinho dele continuam sendo a alma e o coração dessa franquia. É sempre um deleite acompanhar as investigações dele. Porém assim, eu gostaria que o filme pelo menos tivesse um ritmo legal e personagens mais carismáticos. Ele seria 10 de 10 pra mim, mas não rolou. Como eu disse, eu não ligo muito pra descobrir o assassino antes da hora. Mas sem o ritmo e sem personagens bons, ai fica difícil defender o filme. E assim, eu sei que como os dois outros filmes dessa franquia, esse terceiro vai dividir opinião. Algumas pessoas vão gostar, outras nem tanto. Tá tudo bem. Até quero que depois você assista a parte com spoiler pra me contar o que você achou do filme. Eu quero saber se você gostou ou não gostou. E se você concorda com a minha opinião também, que é muito importante. Eu gosto muito de debater com vocês. Eu acho que o debate é a parte mais legal de gravar um vídeo aqui pro YouTube. Mas me conta aí nos comentários. Vocês pretendem assistir A Noite das Bruxas no Cinema? Coloca aí. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes. E a partir de agora vamos falar sobre o filme com spoilers. Minha parte favorita. E eu já começo essa parte com spoilers dizendo que eu achei a construção do assassino totalmente desleixada. E eu quero comentar com vocês sobre as pistas que me indicaram em quem era o assassino antes mesmo da gente descobrir quem era. Principalmente antes mesmo do final do segundo ato. Na verdade, no começo do segundo ato eu já tava falando Ah, essa pessoa. Mas antes da gente falar sobre as pistas e conversar sobre o vilão culpado de tudo, eu tenho que falar primeiramente sobre a primeira reviravolta que envolveu a Ariadne. Que tava insatisfeita com os últimos livros que ela tava lançando. Então ela se juntou ao segurança do Parrot e os dois levaram esse detetive até esse palácio pra investigar a médium charlatona. Pra sim a Ariadne ter uma nova história de mistério pra escrever. E também se o Parrot encontrasse algo sobrenatural ali ela teria ainda mais coisa pra escrever. Então esse era o plano dela e o Parrot desmascarou isso no começo do terceiro ato. Essa reviravolta em si eu não tinha pegado logo de cara. Tanto que eu nem considero a Ariadne como uma vilã. Ela na verdade só foi uma cusona com o Parrot não é uma amiga de verdade. E nada mais que isso. Mas foi um twist legal. Dos twists que tiveram no filme esse foi um legalzinho. Mas agora que eu já mencionei ele vamos falar da real vilã do filme? E das pistas que me levaram a descobrir quem era a vilã? A primeira pista que eu captei mentalmente foi a xícara no quarto da Alice a filha da Rowena que tava ali parada aquela xícara que a Rowena não queria que ninguém mexesse. Achei muito suspeito. E o filme também colocou um foco gigantesco nessa xícara. E acabou que eu pensei tem coisa aí. E eis que então a Rowena faz um chá pro Parrot. Esse chá foi servido numa xícara a xícara essa que ganhou destaque ganhou ali um foco grande nela. E o Parrot depois de tomar esse chá começou a alucinar. Foi aí que eu peguei foi aí que eu falei é você Rowena. E foi também no momento que eu comecei a olhar mais pra ela com um olhar mais de ela é assassina comecei a notar até o jogo de câmera em torno dela as luzes em torno dela a forma com que a luz batia no rosto dela também era uma coisa que era mais vilanesca. E a performance da atriz que interpreta a Rowena também é uma performance um pouco mais caricata. Fazendo assim eu só anotar na minha cabeça desde o primeiro momento que ela era assassina. Mas é claro que eu não podia descartar as outras pistas que o filme ia entregando pra gente. Então eu fui anotando mentalmente cada uma delas. E assim uma coisa que eu sei dessa franquia da Agatha Christie é que não tem espírito. E quando o Parrot começou a alucinar eu falei você foi envenenado. E eu comecei a ligar o envenenamento ao chá quando a Rowena levou o Parrot e a Ariadne pra aquele jardim secreto. Daí ela falou das flores que ela mesma matou ela também falou das abelhas que eu fiquei pensando o mel que adoçou o chá e também ela chutou uma garrinha ali de abrir a terra que eu falei Ah, garrinha estranha essa, hein? Será que a garra dessa pá não é parecida com aquela marca que tá nas costas da Alicia? E um pouco depois o ex-namorado da Alicia falou sobre o mel tá com gosto diferente que não era um mel normal. Aí eu juntei novamente a com B e falei Tchau! E a confirmação da confirmação que eu já tinha é só se tornar mais real quando a gente vê a Rowena prendendo o doutor dentro da sala de música que eu falei Gente, que cena sem noção? Ela tava com uma cara de vilã dando a chave ali na mão do Parrot tipo, a coisa mais vilanesca que ela fez foi essa parecia vilã de novela do SBT então eu sabia que era ela logo de cara não precisei nem pensar muito a única coisa que eu não esperava é que o filme colocasse um enredo de act em torno da morte da Alicia eu já esperava que ela tivesse veneno na Alicia mas eu não imaginava que seria por motivo que ela queria ficar com a Alicia perto dela ela era dependente emocional tinha probleminha mental e queria que a filha ficasse ali e acabou que a governanta sem querer matou a Alicia colocando muito mel no chá dela porque o mel dessa flor especial era pra ser ingerido em doses pequenas era um alucinógeno e acabou que os tais fantasmas eram só alucinação por conta desse mel e a Alicia teve uma overdose por tomar muito mel e assim, por falar em fantasmas o filme trouxe um debate sobre o natural se existiam ou não fantasmas e no final a gente vê que a Rowena é puxada por algo o Parrot vê isso na verdade a Rowena cai mas a gente não sabe se o que ele viu é real ou não até porque ele ainda estava sobre efeito de alucinógenos então na minha cabeça eu quero acreditar que não existe fantasma que o Parrot alucinou tudo que a Rowena só escorregou e caiu e assim que morte né gente cair na água e morrer do nada ah demais também ela poderia ter batido a cabeça naquelas estacas ia ser um pouco mais legal mas não o filme quis matar ela só com uma caidinha na água mas eu quero saber de vocês vocês acham que esse rolê sobrenatural do filme existiu que a Rowena realmente foi puxada pelo espírito da Alicia ou que não e estava tudo na cabeça do Parrot porque essa foi uma das únicas questões que eu não tive resposta e me surpreendeu e assim eu quero saber a opinião de vocês e por falar em ser surpreendido a reviravolta envolvendo o filho do médico seu chantageista por trás da Rowena que estava mandando mensagens para ela sobre ela ter matado a Alicia gente o garotinho tinha descoberto que a Rowena era culpada de matar a própria filha ele começou a chantagear ela para pegar o dinheiro para ajudar o pai dele e acabou que a Rowena achava que a chantageista era a médium a Joyce mas não era a médium e depois a Rowena até acabou achando que o chantageista era o médico o pai aí desse garoto tanto que ela chantageou esse médico para ele se matar senão ela machucaria o menino né filho dele e no final das contas o chantageista era o garotinho por essa eu não esperava e no final de tudo isso o Parrot ainda falou para o garotinho calma não foi sua culpa não se sinta culpado olha eu falaria que foi culpa dele sim hein porque ele começou a chantagem ele que começou toda essa loucura se ele não tivesse começado a chantagem não teriam três mortos ali o pai dele estaria vivo se ele não tivesse continuado a chantagear a Rowena mas enfim o filme termina com todos os sobreviventes seguindo seus caminhos o Parrot também volta para sua casa mas ele volta a investigar assassinatos mortes estranhas casos insolucionáveis ele volta a fazer o que ele amava e é isso o filme acaba com esse tom otimista e será que teremos um quarto filme? se esse terceiro fiz a bilheteria talvez eu gostaria de assistir um quarto filme confesso para vocês mas espero que eles façam uma historinha mais legalzinha com personagens mais interessantes me contem aí nos comentários se vocês descobriram quem era o assassino antes da reviravolta final me conta aí se vocês curtiram o filme coloca tudo lá que eu quero muito ler não esquece de me seguir aqui para mais conteúdo de série de filmes clica no botão do like também que é muito importante beijo e tchau gente e aí Legenda Adriana Zanotto